Olá, sou Alid Rabah, presidente da Federação Árabe e Palestina do Brasil. Estou aqui para levar um apelo a todos e todas vocês. Pedir que saiam às ruas em todo o Brasil, neste final de semana e em todos os dias que puderem, para que detenhamos o genocídio em andamento contra o povo palestino na faixa de Gaza, promovido pela máquina de extermínio de Israel e dos Estados Unidos, seu aliado e provedor. Neste momento, já são mais de 7.500 mortos, dos quais perto de 4.000 crianças somadas às 940 que estão desaparecidas nos escombros. Mais de 2.000 mulheres com as desaparecidas nos escombros, podemos estar falando de perto de 3.000 mulheres. Toda a estrutura hospitalar destruída, 12 hospitais sem operação, ambulâncias atacadas, médicos atacados e mortos mais de 100, jornalistas perto de 50 já os assassinados. Todo o sistema de tratamento de água e de esgoto em colapso e praticamente todo ele destruído. Agora sem energia e sem comunicação com o mundo, para que o povo palestino não possa sequer transmitir ao vivo o seu próprio extermínio. Nós estamos vivendo agora a possibilidade da implementação, da destruição integral da faixa de Gaza e do extermínio integral do povo palestino desta região. Seja pela morte em quantidades industriais, seja pela sua expulsão. Neste momento, a matança de crianças e a matança de mulheres e o impedimento que as mulheres grávidas deem à luz por falta de estrutura hospitalar desde agora, desde as próximas semanas e desde os próximos nove meses é indiscutivelmente um experimento social genocida em andamento para a solução final do povo palestino. Nós precisamos, mais do que nunca, impedir este genocídio em curso em pleno século XXI. Se nós não formos às ruas, se nós não denunciarmos nas redes sociais, se nós não denunciarmos os veículos de comunicação, se nós não pedirmos que os grandes veículos de comunicação cessem a propaganda de guerra contra o povo palestino e o convite para o seu extermínio. Nas escolas também devemos denunciar, nas universidades, nas nossas famílias, nos nossos grupos de WhatsApp, todos os lugares e todos os ambientes devem ser palco de uma grande luta civilizacional para salvarmos o povo palestino do extermínio, o primeiro extermínio televisionado, o primeiro extermínio mediatizado, o primeiro extermínio de toda uma população originária para ser substituída por uma população que nunca esteve ali, uma população estrangeira. É inédito o que está acontecendo. Paremos este genocídio do povo palestino.